RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem? Na nossa aula de hoje, falaremos sobre textos. Então, eu começo com a seguinte pergunta. O que é um texto? Se você pensou em algo como um conjunto de palavras e frases escritas por algum autor, não está totalmente errado, mas um texto vai muito além disso. Ele também é um conjunto de informações e, principalmente, das ideias que o autor quis passar ao escrevê-lo. Mas essas ideias também precisam de quem está lendo para poderem ser entendidas. Por isso, um texto depende tanto de quem escreve quanto de quem lê. Dessa forma, é como se parte do texto fosse feita pelo autor e completado pela interpretação de quem está lendo. Para perceber isso melhor, vamos a esse exemplo. Meu pai vive-me dando livros de presente. Ele diz que nos deixam mais sábios, mas não noto nada diferente. Você já leu eles? Não. Por quê? Nesse texto, temos a informação visual dos personagens e o que eles contam. No caso, Armandinho conta que recebe livros de presente para ficar mais sábio, mas não vê nada demais neles, apesar de nunca ter lido. Mas será que é apenas isso que o texto diz? Com certeza, não. Fazendo nossa parte como leitor, interpretamos que aquilo que o pai dele quis dizer é que a leitura tornaria ele mais sábio, não um livro como um objeto. E ele não descobriu porque ainda não leu. Reparou como a nossa interpretação completou o sentido do texto? E para fazermos corretamente essa interpretação, precisamos ir além do que está escrito e prestar atenção em mais de um ponto para perceber a ideia central do texto. Então, chegamos ao nosso conteúdo, o de ideia central. Como vimos antes, o autor apresenta várias ideias e pensamentos durante um texto, mas todas elas servem de contexto para o que o autor quer contar. E isso é a sua ideia central. Por isso, a ideia central desse texto é que a leitura nos deixa mais sábios. Agora, vamos ler esse outro exemplo e tentar encontrar a ideia central. Lili inventa o mundo. Lili vive no mundo do faz-de-conta. Faz-de-conta que isso é um avião. Zoom! Depois, aterrissou em pique e virou um trem. Tuk, 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 tuk. Entrou pelo túnel, chispando. Mas, debaixo da mesa havia bandidos. Pum, 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 pum. O trem descarrilhou e o mocinho, meu Deus! No auge da confusão, levaram Lili para a cama força e o trem ficou tristemente derrubado no chão, fazendo de conta que era mesmo uma lata de sardinha. Nessa poesia, o autor apresentou várias informações. Mostra que o avião aterrissou e se transformou em um trem, que ele entrou no túnel, debaixo da mesa havia bandidos, que o trem descarrilhou e que ninguém sabia onde estava o mocinho. Tudo isso para reforçar a ideia principal que ele tenta mostrar. Para isso, vamos começar analisando o título e o início do texto. Ao dizer que a Lili inventa o mundo e que vive no mundo do faz de conta, já mostra que ela consegue inventar muita coisa que não está no mundo real. Além disso, quando chegamos ao final, percebemos que o trem, na verdade, era só uma lata de sardinha. Ou seja, ela criou tudo aquilo que aconteceu na sua imaginação. E quando os pais a levaram para a cama e ela parou de brincar, tudo voltou ao normal. Perceber que ela conseguiu criar tudo aquilo apenas com uma lata de sardinha faz a gente entender que a ideia central é a criatividade das crianças enquanto brincam. Viu só que legal? Para chegarmos à ideia principal de um texto, precisamos prestar atenção em vários pontos dele. E depois dessa aula, você pode fazer alguns exercícios para melhorar ainda mais. Por hoje é só e vejo vocês em nosso próximo encontro. Até lá, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!